O torcedor do Grêmio não deverá contar com um de seus maiores ídolos da história recente para o ano que vem. Assim, as conversas com Kahneman para a renovação de contrato esfriaram. Dessa forma, o nome do zagueiro argentino já começa a aparecer em especulações de outras equipes no mercado da bola. Conforme o jornalista Farid Gemano Filho em sua conta no Instagram, dois clubes do Brasileirão série a monitoram Kahneman. Dessa forma, o São Paulo está interessado no argentino, por indicação do executivo Rui Costa. Já o Santos é outro de olho no zagueiro. Desse modo, a dica é de Paulo Roberto Falcão, que recém assumiu o cargo de coordenador técnico do Peixe. No Grêmio desde 2016, Kahneman desejaria renovar pelo mesmo valor que recebe atualmente. Conforme informações de GZH, os vencimentos somam mais de um milhão de reais, contando salário e direitos de imagem. Além disso, o empresário do defensor, Martin Weinbuck, deseja quatro anos de contrato na intenção de que Kahneman se aposente em Porto Alegre. Contudo, o Grêmio estaria disposto a oferecer 400 mil reais, valor que deve ser rechaçado pelo staff do argentino. Mas antes, se você é novo no canal Notícias do São Paulo no topo, aproveita e já inscreve-se para não perder as últimas notícias do Tricolor, que estamos sempre trazendo em primeira mão aqui para você. Para você, aproveita e deixa o like nesse vídeo, para que o YouTube continue te entregando as últimas notícias do Tricolor. Kahneman se representará normalmente no dia 7. Em entrevista concedida nesta semana ao jornalista Duda Garbi, Kahneman declarou ter dúvidas sobre seu futuro no Grêmio. Eu tenho que voltar no dia 7 de dezembro e ficar até o dia 31, é até onde vai o contrato. Depois eu não sei, disse o zagueiro. Kahneman chegou ao Grêmio vindo do Atlas, do México. Já em sua primeira temporada, ajudou o Tricolor gaúcho a conquistar a Copa do Brasil de 2016. O argentino também levantaria a Libertadores de 2017, além da Recopa Sul-Americana de 2018, celebrando ainda mais 5 títulos gaúchos. Com a camisa do Imortal, são 234 jogos e 4 gols. Contudo, em 2022, foram somente 9 partidas em virtude de problemas físicos. Contudo, em 2022, foram somente 9 partidas em virtude de problemas físicos. Contudo, em 2022, foram somente 9 partidas em virtude de problemas físicos. Contudo, em 2022, foram somente 9 partidas em virtude de problemas físicos. Contudo, em 2022, foram somente 9 partidas em virtude de problemas físicos. Contudo, em 2022, foram somente 9 partidas em virtude de problemas físicos. Contudo, em 2022, foram somente 9 partidas em virtude de problemas físicos. Contudo, em 2022, foram somente 9 partidas em virtude de problemas físicos. Contudo, em 2022, foram somente 9 partidas em virtudes de problemas físicos. Obrigado.